Fala gente, beleza? Quem vos fala é Márcio Botinhão, são 18 e 10 do dia 19 de setembro. Vamos dar uma olhada rapidinha então no IBOV, Petro, Vale, Índice e Dólar. Vamos começar do IBOV que tá aqui, que é o primeirinho da nossa lista e a gente vai passando então na sequência. O IBOV, gráfico mensal não mudou muito o que nós dissemos da última vez. E lembrando que a gente quer ver aqui as tendências. Antes de pensar, agora é compra, agora é venda, primeiro vem a tendência. Depois ele decide, ah, então vou comprar, então vou vender. Sabe que pode entrar vendido, né? Então vamos ver aqui rapidinho, nós temos, olha, ainda temos, vamos usar os desenhos, nem vou apagar. No gráfico mensal, que é em cima mensal, semanal, diário 60, no mensal vem com topos e fundos ascendentes. Então o índice IBOV, por enquanto, mês a mês, vem na subida. Então o que é? Subida, ele sobe, desce um pouco, rompe o topo, desce um pouco. Vamos ver se tá rompendo ali o topo, né? Por enquanto, tendência de alta. No semanal, nós comentamos que também tem topos e fundos ascendentes, tá lá em cima. E mesmo se ele voltar um pouco, ainda temos topos e fundos ascendentes. Então, gente, semanal, mensal, diário. Então segue nessa tendência de alta. Diário, vamos puxar isso aqui um pouquinho pra cá aqui. Aí. Diário, lapisinho. Ainda topos e fundos ascendentes. Botinha, mas não é a mesma coisa? Não. Tá? Mensal é um tipo de trade. Semanal é outro tipo de trade. Diário é outro tipo de trade. 60 é outro tipo de trade. Ok? Então você vê aqui que ele tem uma leve descida aqui, ó. Mas, vamos limpar que aí ficou muita bagunça. Mas, se você olhar aqui agora, ficou melhor, né? Temos topos e fundos ascendentes. O que eu comentei com vocês da última vez, é que mesmo se ele descer, eu gosto, lapisinho, aqui, ó. Eu gosto de região de médias com antigos topos. Então, mesmo se ele vier até aqui, até os 130, 130, é, 130 e 300, 130. Conta a redonda, aí fica fácil de lembrar. Ele ainda tem topos e fundos ascendentes, tá? Mas, se ele cai, e você fala que a tendência é de alta, sim, sobe, desce um pouco, rompe o topo, desce um pouco. Então, seguimos na tendência de alta, tanto no mensal, tanto no semanal, quanto no diário. Poxa, Botão, então essas quedas aí, ainda não dá pra dizer, ó, é o fundo do mundo? Não, ó, não dá pra dizer que, ó, é o fundo do mundo. Caiu um pouco lá do 137 até o 133? Sim. E no gráfico de 60? Isso aí é pra quem faz um swing trade curto, ou mesmo day trade, dá pra usar o gráfico de 60, né? No gráfico de 60, opa, aí, me ajeitei. Lapisinho, barreira aqui em cima, perdeu o suporte aqui embaixo, teve o suporte, ficou brigando, né? Mas fez. Topos e fundos descendentes. Botinhão, se no mensal tá subindo, semanal tá subindo, o diário tá subindo, poxa, eu vou comprar. Tá, eu gostaria, pra ficar bonito, que o 60 fizesse também topos e fundos ascendentes. Ah, Botinhão, você tá aguardando o 60 aqui sair desse canal? Sim. Ah, você tá aguardando descer, porque daí você vai ter os quatro em tendência de alta, e seu interesse vai ser mais em compra do que em venda? Sim. E até onde vai essa descida do gráfico de 60? Vamos ver se ele chega aqui, praticamente já tá chegando dentro dessa bolinha aqui, e aí ele tem que virar. E Botinhão, e se ele virar agora? Já te interessa? Já me interessa. E se ele chegar mais pra baixo aqui ou aqui embaixo? Te interessa mais ainda? Me interessa mais ainda, porque eu compro mais barato. Aqui ou aqui? Botinhão, mas... Será que daqui ele vai subir? Não, não posso garantir. Eu só posso dizer que tem topos e fundos ascendentes, tem topos e fundos ascendentes, tem topos e fundos ascendentes, e vou... É, subir na onda, né gente? Então eu só preciso que o de 60, que tá sendo usado pra mim pra day trade, aí sim, se a gente cair no gráfico de 5 e de 15, nós estamos vendo queda. 5, 15 e 60, né? Mas o day trade eu costumo usar 5 e 15, mais operações. Eu olho o 60, ah, tá em tendência de baixa? Tá. E aí eu vou pro 15 e o 5. Tá, mas coisa minha aí, cada um vê o jeito que gosta de operar, mas pra curto prazo segue na tendência de baixa. Vou ter se ele seguir aqui a tendência de baixa e for lá pra baixo e nunca mais subir. Não é bola de cristal, né? O gráfico mostra a direção, não o futuro. Beleza? Então é isso aí, queda no gráfico de 60, mas os outros gráficos seguem na tendência de alta. O índice futuro, o índice futuro, que eu sempre falo pra vocês, o problema é que a cada virada de mês, ó, tá, cada dia 15, quarta-feira, mais próxima do dia 15, ele tem as suas trocas de código, né? Bom, você já entendeu, mas ele segue mais na tendência de alta do que de baixa no mensal. Não dá pra ficar usando muito mensal no gráfico do índice por causa disso, né? Tem essas trocas de código. O semanal, você percebe a região de suporte que ele fez aqui e uma região de resistência que nós comentamos da última vez, das últimas vezes, ele bateu e segurou. Eu gosto muito de olhar regiões de suporte e resistência, tá? Então, já pra gráfico semanal do índice, eu acho que ele tá mais lateralizado. Ah, bateu, você não vê aqui assim, ó, aqui, 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 aqui. Rompeu um pouco aqui, sim. Olha, bateu, é, eu vejo mais lateralização, tá? Vê o que vocês acham aí. Legal que ele tá realmente lá em cima, né? Teve algumas semanas de queda, mas ele tá mais pra cima do que pra baixo. Mas, pra gráfico semanal, eu acho que tem lateralização e o mensal também não tá longe dessa lateralização, tá? Então, esse aqui são as pessoas que estão pensando no futuro do índice, né? No futuro do índice Bovespa. Então, isso aqui é, você vai entender. E aqui, vamos seguir, aproveitar o nosso desenho aqui que a gente tinha comentado, antigos topos, com região de médias, e chegou, né? Botinha um, coxa, se ele tem aqui topos e fundos ascendentes, por que você não sai comprando? Porque eu quero ver o gráfico de 60, que tem mais ou menos esse desenho aqui. Opa! Mais ou menos isso aqui. Topos e fundos descendentes, né? Então, temos um canal. Tudo preto aqui. Gente, ficou tela preta aqui, voltou. Vamos ver se esse vídeo não estragou o vídeo. Não tô afim de fazer de novo, mas ele deu uma tela preta aqui, barrou tudo, tá? Bom, topos e fundos descendentes aqui. Que doideira! Todas as telas minhas ficaram pretas. E voltou. Tá bom. Voltou mais azulado também. Vamos ver o que é isso. Então, o índice só o de 60 segue, mesma coisa que o índice só o de 60 que realmente fica aqui na descida, tá? Só que a diferença é que ele fica mais lateralizado nos gráficos maiores. Mas não dá pra confiar muito nos gráficos maiores e vamos para o dólar. Estão gravando aí? Espero que estejamos gravando porque não vou fazer o vídeo de novo, não. O dólar, desde 2019, 2020, ele vem desse canalzinho aqui. Tinha um canal. efeitos sonoros aqui, sonoplastia. Esse é fraco porque ele podia subir mais, né? Então, eu não sei se eu considero isso aqui, ó, como uma onda. Pra mim, é isso aqui, ó. O que eu gostaria, já falei pra vocês, eu quero ver assim, bonito mesmo. Topos e fundos ascendentes. Eu quero ver as médias cruzadas que ainda não cruzaram. Eu quero ver o MACD positivo que ainda não ficou. Então, pra mim, apesar de muita gente dizer, olha, vou ter topos e fundos ascendentes aqui. Por causa disso aqui, eu acho pouco. Então, pra mim, ainda não tá completo pra eu dizer, tem tendência de alta. Ah, vou ter uma pra mim, tá. Eu tô vendo aqui assim, pronto. Ah, tá bom, tá bom. Então, essa descida vai ser legal porque ele vai bater nos antigos topos. Só pra mim, ainda faltam detalhes que eu gosto de ver. As médias estão cruzadas pra venda aqui, ó, e não cruzaram pra compra ainda. Ele não está trabalhando acima das médias. Chegou a passar, mas não tá trabalhando, não tem topos e fundos ascendentes acima das médias. O MACD ainda está negativo. Então, pra mim, humildemente, que eu sou só um amador, não vejo, ainda, pro gráfico mensal, essa virada no dólar pra subida. Já no gráfico semanal, dá pra ver claramente, tem bastante queda. Então, isso aqui, fica aqui bastante queda. Falei pra vocês, olha, subiu, tá dando só o retorno. Eu gosto dessa região de médias como o antigo stop, vocês sabem disso. O problema aqui, que se você for colocar algum stop no último fundo, aqui, no último suporte, vai ficar um stop muito grande. Muito grande. Tá? Então, vai precisar descer um pouco mais se eu pensar, se eu fosse, né, entrar pro gráfico semanal do dólar, que é pesado, entrar pro gráfico semanal do dólar pra quem tem vendinho, né? Então, se eu fosse pensar em entrar, eu ia pensar, porque aqui o stop fica muito grande. Pra gráfico diário, a gente comentou bastante da região de resistência aqui, né? Quando ele estava ainda aqui em cima, nós falamos, olha, será que forma um ombro-cabeça-ombra? Lembrando que ombro-cabeça-ombra não é só o desenho. De acordo com o Coelho, né, que é um analista profissional, que eu respeito muito, tem mais coisas além disso do que um simples desenho. Tá bom. Então, ele está aqui, ó, rompendo levemente a linha de pescoço, pra quem acredita que seja um ombro-cabeça-ombro, ombro-cabeça-ombro, então, pra quem acredita que é um ombro-cabeça-ombro, pra quem acha que é, se ele romper essa região da neckline ou linha de pescoço, que hoje está rompendo, a gente vai pegar o tamanho da altura aqui e vai projetar aqui pra baixo, tá? É assim que se faz, então. Mesmo assim, ah, Bote, eu não acho que é ombro-cabeça-ombro, tudo bem, mas que é um pivô de baixa, é. Quem entra em tendência de baixa, entra. Isso aí, beleza? Indiferente se é ombro-cabeça-ombro ou não. Será que vai chegar? Não sei, nós vamos acompanhar. No gráfico de 60, as nossas regiões de suporte e resistência marcadas de uma vez, desceu, tentou subir levemente, quase nada, aparentemente desceu. Bote, tem uma região de suporte, desceu muito, você não acha que tem chance dele segurar nessa região de suporte aqui, e dá uma subidinha? Cadê o lapisinho? É uma região de suporte, né? É, que é aqui. Quem sabe ele não volta um pouco? Eu não duvido dele voltar um pouco, eu acho que, mas a tendência é de baixa, tá? Aqui perdeu, topos e fundos descendentes, no diário pode entrar em tendência de baixa, mas nos maiores tá forte ainda, né? Tá, aqui não é ainda, mas tá forte. Deu essa subida aqui, vamos resumir, tá forte. Bote, o que você gostaria? É que ele se decidisse. Eu gostaria de todos na mesma tendência, como nós vimos no índice, que tá muito mais legal, no índice Bovespa. Então, essa região de suporte é aquele negócio de falar, vamos vender? Tá caindo. Bom, bem na região de suporte, é, naquela região onde o pessoal comprou, 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 quem sabe que ele não venha comprar? Então, eu vou vender na região onde o pessoal ultimamente comprou, e o outro, vou colocar meu stop aonde? Aqui em cima, onde que tem um ponto pra stop aqui? Difícil, né? Então, eu acho que uma subidinha aqui não seria nada anormal dele dar, depois de uma queda dessa, dar uma subidinha aqui, tá? Do jeito que teve, falei pra vocês que tinha subida muito forte, uma descidinha seria completamente normal, e fez, né? Poxa, mas se esse aqui passasse pra tendência de alta, ou esse passasse pra tendência de alta, junto com o semanal em tendência de alta, não ficava legal? Ficava, ficaria, pra pensar em compra, né? Pra pensar em compra. Tá bom, só isso aí, vamos falar da Petro. A Petro, lá em cima, no gráfico mensal, não tem o que falar, tem tendência de baixa, não, o que a gente percebe só, apesar do MACD positivo, médias cruzadas pra venda, tá lá em cima, é que ele tá meses, três, seis, oito, nove, dez, quase um ano inteiro morreu, né? Parou a subida, teve puxadas fortes, parou, hein? No semanal, a gente consegue ver melhor, ainda tá acima das médias? Ainda está. médias cruzadas, o MACD já ficou negativo, desde aqui, né? O MACD tá negativo. O MACD, o que ele diz, né? Que a força compradora, tá perdendo o seu ímpeto. E parece que perdeu mesmo, né? Ponto importante, 34, 33, 34. Perdendo aqui os 34, pra gráfico semanal, a gente vai ficar de olho, se a Petro, podia pelo menos, né? Ela tá bem esticada, dá uma voltadinha, né? Tem a região das médias com antigos topos, seria na região lá dos 23, é, é queda, é, é, sim, mas seria só uma volta, tá? No gráfico diário, fez topos e fundos ascendentes? Fez, isso tem só uma volta. Então ele rompeu a região, ainda vejam como tendência de alta no gráfico diário, tá? Uma coisa só que eu acho interessante, que aqui vi muita corretora, e é por isso que explodiu, né? Algumas corretoras disseram, vai na Petro que tu brilha, vai que tu brilha, que é aqui, vai na Petro, vai lá, e já caiu quase a mesma coisa que subiu e mais, quase o dobro dessa subida desceu, tá? Não tô aqui pra criticar, só tô comentando que aqui foi muita corretora chamou, falou, vem que tu brilha, então, cuidado, né? Só sempre atenção com essas chamadas, eu lembro que essa subida, as análises que foram feitas, os canais que eu sigo, diziam, Petro sobe por causa de recomendação, tá? De corretoras, de análises, não tô falando que tá errado, e pode ser que suba, a tendência ainda é de alta, tá? Só procura ver se tem tendência de baixa, ó o canal de baixa que tá aqui no gráfico de 60, eu acho legal ver se não tá muito esticado, é melhor eu ver, eu compro, vai que dá errado, qual é o ponto que eu digo, não deu certo, acontece, então teve essa subida aqui, uma descida não seria completamente normal? Pra mim sim, eu vejo muito topos de fundos ascendentes, ou topos de fundos descendentes, ou lateralização, lateralização pra mim é mercado indeciso, tendência de baixa, é, o mercado tem uma decisão e a tendência é de baixa, então, tendência de alta, o inverso, então eu costumo olhar gráfico, então se uma corretora me chama, e já caí nessa, caí nessa no bom sentido, já fui atrás de corretora, hoje eu não sigo corretora nenhuma, tá? Tem o pessoal do fundamentalismo, que fala, ó a Petro vai fechar o negócio e tal, então, hum, ajuda, ajuda, mas ninguém, ninguém sabe o futuro, tá? Ninguém sabe, e aqui teve recomendação, só mostrando pra vocês, que ainda mais é novato, que fala, poxa, é, eu vou tomar cuidado com o mercado, parece que a Petro atingiu um milhão de investidores, no Brasil, na B3, parabéns, não sei se é só, sei lá, eu vi hoje, rapidinho a informação, segue na tendência de baixo, então, meu colega que perguntou, Botinhão, se tem tendência de alta, tem tendência de alta, tem tendência de alta, tudo mais bonito pra Petro não tá feio, ela caiu dias, mas pra longo prazo ela tá legal, porque você não sai comprando, ou é a hora de comprar? Eu gostaria que pelo menos o 60, fizesse topos e fundos ascendentes, MACD positivas, MACD positivas, eu gostaria que o de 60, desse essa virada, tá? Isso acontece também no índice, são os dois que a gente tá olhando, mas sigo ainda mais pra tendência de alta na Petro do que de baixo, tá? Acho que existe a possibilidade de cair até aqui embaixo? Sim, acho, acho que tá esticada e uma descida seria completamente normal? Sim, acho. Poxa, e aí quem comprou aqui, né? tem uma técnica que eu chamo de pausa no trade, se vocês quiserem, depois a gente comenta ela, já comentei ela várias vezes, a gente fala mais pra frente, não vou repetir aqui de novo não, tá? Então o vídeo fica muito comprido. Ah, vale, segue na tendência lateral, pra gráfico mensal, olha a botinha 1, aqui ó, da última vez subiu lá pra cima, aqui depois, nas últimas vezes subiu, aqui também subiu, aqui também subiu, aqui tá segurando, é uma região de suporte? É. O que que é uma região de suporte? Uma região que eu não sei porquê, o pessoal tá comprando. E agora vai dar certo? Não sei, mas tô mostrando pra você que tem uma região que muita gente gosta de arriscar. Põe um stop curto, não sei onde, não sei o porquê, mas um stop curto, e vê se ela chega até esse último topo, ou esse aqui em cima. olha a botinha, quem acertar tem isso aqui de ganho, ou isso aqui, e quem errar perde pouco. Eu entendo essa técnica, essa lógica de, se eu perder percutor, se eu ganho pouco, se eu ganhar eu ganho mais. É, é uma opção, tá? É uma opção, você vê o que que você acha, ela está lateralizada, e vamos ver no semanal, no semanal você vê bastante, quantas vezes bateu aqui e subiu, no semanal dá pra ver melhor, né? Aqui até chegou a romper levemente, mas você vê quantas vezes, essa região foi um suporte. Botinhão, você percebe como é que diz, está negativo, as médias estão cruzadas pra venda, ela está trabalhando abaixo das médias, e se você quiser fazer assim, dá pra ver mais um zigue-zague de baixa do que de alta? Sim, eu percebo. Botinhão, se eu quiser comprar aqui no mensal, eu achar que ele é um bom ponto, que tal eu esperar alguma reversão, nos gráficos menores, pode ser, esperar os menores mostrarem, isso aí é começar a reverter, porque não está bonitinho aqui, não, não está, vai dar certo? Não sei, mas eu posso esperar o menor reverter, para gráfico diário, caiu, se quiser fazer essa subidinha, que é o que a gente viu ali, faz, se não quiser vai fazer assim, percebe a lateralização, o suportezinho aqui no gráfico diário, e a resistência aqui, então, o gráfico diário ainda não entrou em tendência de alta, a vália chata, que é a hora que ela abre lá em cima, abre lá embaixo, faz um, aqui ó, dá para ver, abre aqui e aqui, 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 amanhã ela pode estar aqui, 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 nunca sei onde ela vai abrir no outro dia, ela sempre abre com gap, que me deixa muito chateado, porque eu não consigo fazer um, olha aqui ó, vou fazer mais ou menos isso aqui ó, vou fazer mais ou menos isso, dá uma tendência de alta, tá, perdeu o fundo, depois rompeu o topo, é, se rompesse aqui, faria para mim uma tendência de alta, porque precisa ter topos e fundos ascendentes, aqui rompeu o fundo da última vez, complicado, o gráfico de 60, na vale, e ela pode amanhã abrir aqui, ou aqui ou aqui, vai saber lá onde, mas não temos tendência de alta, uns 60 ainda não vejo, nem no diário, nem no semanal, e nem no mensal, tá, se quiser comprar vale, porque é um suporte, boteão, acho que agora vai, eu vou entender, garantias nenhum, dá garantia aqui, ninguém dá garantia, mas, eu vou entender o porquê, abraço o Túlio, Túlio com analista profissional, aliás, estou tentando achar ele, o WhatsApp manda mensagem, ele não me respondeu, sumiu, e, eu quero conversar com ele, e, ele falava muito de entrar em lateralização, e eu entendia muito bem o porquê, abraço o Túlio, se você está me ouvindo, me liga, eu quero chamar você, para a minha festa, se vai ter festa, eu quero chamar você, beleza, aparece aí Túlio, é isso aí pessoal, abraço, a gente se vê na próxima, bons trades, e, Luiz, vamos lá, e o